Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para vender caro e o teu cliente ainda achar barato. Na verdade, eu vou te mostrar técnica utilizada pelos melhores vendedores do mundo para terem ofertas extremamente lucrativas. Detalhe, aqui na Growth Machine nós usamos uma combinação de gatilhos que nos permite fechar vendas com ticket mais alto em menos tempo. Se você quer ter acesso a minha proposta comercial, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo bater 150 comentários, eu vou liberar a proposta na descrição desse episódio. E aproveita e já compartilha com o teu vendedor, porque eu vou te mostrar exatamente onde o teu time está perdendo venda e como é que eles estão dando mole durante a etapa de negociação e fechamento. Afinal, o que é técnica de ancoragem? Uma pesquisa compartilhada por Dan Ariely no livro Previsivelmente Irracional, ele mostra um experimento bem simples. Em uma universidade nos Estados Unidos, eles pedem com que os alunos digitem os três últimos dígitos dos seus documentos. Em seguida, ele dá play numa música e pergunta para esses alunos quanto que eles pagariam para ouvir essa música. Perceberam uma correlação direta. As pessoas que tinham documentos com numeração final mais alta pagavam muito mais caro do que as que tinham uma numeração mais baixa. Mostrando que existia, mesmo sem ter nenhuma relação entre o número de CPF das pessoas e o valor a ser estipulado pela música, perceberam que ao escrever números mais altos, influenciava na percepção de valor de quanto eles pagariam para ouvir uma música. O que isso quer dizer? Que o primeiro número que você vê ancora. Esse é o conceito da ancoragem. A ancoragem, ela permite com que você crie uma percepção na cabeça do seu cliente de que existe uma grande oportunidade. Isso acontece porque o teu cérebro nunca analisa uma informação de maneira isolada. Vamos supor que você vai num apartamento e o corretor de imóvel chega para você e fala Esse apartamento custa 5 milhões de reais. A sua percepção, se ele é caro ou barato, ela vai estar diretamente relacionada com o que você compara. Porque você não toma uma decisão absoluta do tipo 5 milhões é caro ou 5 milhões é barato. Se você analisou antes um apartamento que custa 20 milhões e tem características semelhantes a esse, e esse estando por 5, você vai falar, está extremamente barato. Mas só que, se antes de você ir nesse apartamento, você foi num kitnet de 500 mil, quando você olha 500 mil para 5 milhões, você fala, poxa, não vale a pena, está caro demais. O que acontece? Eu consigo influenciar a percepção do meu cliente de acordo com a correlação que eu faço entre um valor que eu apresento e o preço final de algo que eu vou cobrar. E é exatamente essa a estratégia da ancoragem. Ancoragem, ela serve durante a etapa de apresentação de proposta para você mostrar um preço mais alto para o teu cliente e em seguida mostrar uma oportunidade para ele tomar uma decisão de compra contigo, fazendo com que ele economize muito dinheiro. Eu sei que pode parecer desonestidade ou até mesmo um truque sujo usar essa estratégia, mas entenda, Essa é a maneira como o cérebro humano funciona. Se você não entender como ele funciona e usar ele a seu favor, você pode jogar contra você mesmo. E detalhe, eu não estou falando para você ser desonesto, estou falando para você ser ético, para você falar a verdade, mas ao mesmo tempo você compartilhar com o teu cliente uma oportunidade dele conseguir ter muito valor pagando menos. Para você entender na prática como funciona o modelo de ancoragem, preste atenção no que eu vou te mostrar na tua tela agora. Esse é um exemplo de uma proposta que nós utilizamos na Growth Machine. Quando eu vou falar sobre o investimento no Growth 10x, o que eu te trago? Olha, para você ter acesso ao nosso método custa R$59.900. Para você ter acesso à tripulação da X, a nossa comunidade de empreendedores, custa R$9.850. Para você ter o ingresso para a emissão Growth Machine, custa R$15.900. Quando eu somo todos os elementos dessa proposta, a gente chega a um valor total de R$85.650. Nesse momento eu separo os vendedores profissionais dos amadores. O vendedor amador, ele vai chegar e vai falar R$85.650. Mas se você quiser eu te dou um descontinho. Se você quiser eu converso com o meu chefe. Sério, apresentou o preço? Fecha a boquinha, quietinho, não fala nada. Deixa o cliente reagir. Quem falar primeiro, perde. O que você acha? E se o valor está justo, deixa o cliente responder. Não fala que você acha caro nem que você acha barato. Quanto mais silêncio você fizer, mais poderosa se torna a ancoragem. Silêncio. Apresentei e me diga, está caro ou está barato? Próximo passo eu vou chegar. Olha, você está me dizendo que o valor está acima da tua capacidade de investimento. E eu estou do teu lado. Eu quero de fato que a gente feche essa parceria. E quero te apresentar uma oportunidade. Só que essa oportunidade só está disponível para quem toma decisão. Se por acaso eu trouxer uma oportunidade, cabe dentro do teu orçamento, eu consigo uma tomada de decisão agora? Na maior parte das vezes o cliente vai tentar se esquivar. Ah, preciso ver com o meu sócio, preciso ver com o financeiro. Beleza, até sexta-feira. Dê o menor tempo possível para a tomada de decisão. Para que a ancoragem funcione perfeitamente, ela deve ser combinada com a escassez. Essa proposta não pode estar disponível a todo momento. E se hoje você manda a proposta para o WhatsApp, ou se você apresenta a proposta sem prazo de definição de assinatura de contrato, você está sendo amador. Toma decisão até sexta-feira. Então, para pessoas que tomam decisão, eu tenho uma oportunidade específica. Por quê? O meu maior custo hoje é custo de aquisição de clientes. E eu quero dividir contigo essa economia que eu vou ter. Então, para você que vai tomar decisão até sexta-feira, não vai sair a R$ 85.650. Eu tenho uma condição exclusiva, onde você consegue levar todos esses benefícios por R$ 54.000. Essa oportunidade está disponível apenas até sexta-feira. Estamos com o negócio fechado? E por que a ancoragem funciona? Por um motivo simples. Quando você cria no cliente a percepção de que ele não vai ter condição de comprar, automaticamente você aumenta a percepção de valor em relação àquilo que ele está recebendo. Quando você precifica e mostra o valor de cada um dos elementos, você aumenta a compreensão do benefício que ele vai ter ao estar trabalhando junto contigo. Combinando esses benefícios com mais o fato dessa oportunidade não estar disponível por muito tempo, cria um efeito de decisão impulsiva. O que faz com que o cliente assine o contrato em menos tempo. Você está hackeando a tomada de decisão do teu cliente, porque afinal, você primeiro mostrou o valor, depois você mostrou o quanto de fato custa, e em seguida você apresentou uma oportunidade. O cérebro humano, ele gosta muito de ganhar, mas a gente tem uma percepção muito negativa com a perda. Toda vez que você sente que você pode vir a perder alguma coisa, o teu comportamento muda. Você odeia perder. E quando você apresenta uma oportunidade por tempo limitado, que possui um valor muito superior àquilo que você está cobrando, você gera um impulso de compra de maneira instintiva. E você para de falar com o neocortex do teu cliente, que é o lado deliberativo, que dá uma parte das vezes a falar, não, não quero. E você passa a se comunicar com o límbico e com o reptiliano, que é onde acontece o extinto. Ele fala, nossa, existe uma grande oportunidade e eu não posso perder essa oportunidade. Agora acontece o seguinte, é fundamental que você entenda muito bem sobre como funciona o teu mercado. Não adianta você ir com uma precificação completamente diferente de outros concorrentes seus. Não adianta você ir com uma precificação completamente concorrente do seu mercado. O que é fundamental? Uma boa pesquisa de preços. Quem são seus principais concorrentes? Quais foram as empresas que, de alguma maneira, seus clientes negociaram e tomaram a decisão de contratar essas empresas e não você? Como que funciona a proposta desses caras? Você pode fazer uma estratégia chamada cliente oculto. Me fala se você quer aprender mais sobre cliente oculto, que de repente eu gravo um vídeo explicando exatamente, passo a passo, de como a gente ajuda os clientes, dentro da nossa aceleração, a fazer cliente oculto dentro do seu mercado. Então, a partir da execução do cliente oculto, você vai ter a proposta de todos os seus concorrentes e vai entender como é que você consegue posicionar a tua proposta com uma precificação diferenciada, mostrando uma grande vantagem em assinar contrato contigo. Agora, por que eu não devo mandar proposta por e-mail? Por que eu não devo ter proposta sem data? Primeiro de tudo, quando você manda uma proposta por e-mail para o teu cliente ou por WhatsApp, o que acontece? Ele pula todos os slides da sua proposta e vai para o último slide querendo ver quanto que custa. Como ele percebe preço antes de entender valor, automaticamente ele acha caro. Desse momento em diante, ele nunca mais te atende porque ele achou a tua proposta cara demais. Proposta, eu não mando por e-mail. Proposta é como se fosse um pedido de casamento. Eu preciso de uma cerimônia para pedir alguém em casamento. Não é algo que eu faço por WhatsApp ou por e-mail. Então, você tem que preparar o clima. Você tem que preparar o momento para apresentar a tua proposta. Nada de fazer isso por e-mail porque isso vai fazer com que você seja mais uma comode na fila do pão e o teu cliente vai simplesmente te ignorar. Segundo erro comum, é vendedor que apresenta a proposta sem prazo para tomada de decisão. Se eu não tenho prazo, você se torna a minha última prioridade. Agora, se você fala para mim, Thiago, essa decisão tem que ser tomada até sexta-feira. O que vai acontecer comigo? Eu tenho um medidor temporal na minha mente que fala, sexta-feira eu perco essa oportunidade. Principalmente se você é um coroa e recua. Por quê? Porque eu não quero perder essa chance. Então, apresentei proposta. A proposta tem que ter data de validade e um prazo claro. E detalhe, nunca saia de uma reunião de proposta sem fechar o próximo passo. Você combinou que é até sexta-feira? Manda um convite. E não é sexta-feira. É sexta-feira, duas horas da tarde. Eu gosto muito de usar o nome desse evento de celebração de parceria, o fim da negociação. Para deixar claro para o meu cliente que eu estou disposto a perder se ele não tomar uma decisão. Coloca na agenda, pede para o cliente aceitar e fala, nesse horário, nessa data, ou nós vamos celebrar nossa parceria ou encerrar nossa negociação. Nesse momento você colocou uma contagem regressiva na cabeça do teu cliente. E ele vai ficar pensando de hoje até sexta-feira como ele faz para aproveitar a proposta que você acabou de apresentar. Detalhe, se você quer ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses, eu faço um treinamento gratuito toda semana chamado Demanda Infinita Summit. Clica no botão que está aqui embaixo e se inscreve. Nele eu vou te mostrar como é que você usa essa técnica e muitas outras para alavancar o teu resultado. Eu aposto que você tem um amigo ou um vendedor no teu time que não sabe nada do que eu falei aqui. Clica aqui embaixo, compartilha com ele, mostra que você está na frente dele. Manda esse vídeo e fala assim, cara, presta atenção porque eu tenho certeza que você está deixando dinheiro na mesa por não estar fazendo isso que o Thiago Reis fez. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Assim você não perde nenhum conteúdo. Vambora!